Joaquim Lopes Santana Nasci em Riachos 27 de setembro de 1934 E continuo a viver em Riachos Foi toda a minha vida aqui passada Vivendo no Rio Atejo É viver quase sempre Quando o nosso espírito dá Quase sempre é alegria No verão temos um sol maravilhoso Primavera e verão Um sol maravilhoso que nos leva A ter grandes alegrias A entrar em grandes festas No outono naturalmente temos os trabalhos diferentes E no inverno Às vezes padecemos Com as grandes cheias que nos circunam Em toda a Losíria Ribatejana A vida do Ribatejo Tem altos e baixos Mas tem coisas maravilhosas Quando se está ligado à Losíria Vive-se de uma maneira Quando se está ligado à zona onelada Vive-se outra Não só no trabalho Como nas danças e nos cantares O fandango Não é uma dança totalmente ribatejana É uma dança adaptada ao Ribatejo É uma dança de origem espanhola Mas que o ribatejano soube adaptá-la E adotá-la à sua maneira de viver À sua maneira de cantar e de bailar O fandango antigamente também era cantado Por isso eu digo cantar e bailar Não se dança só com homens Dança-se também entre homens e mulheres Mas dança-se sempre com um grande amor Com uma grande agilidade Com uma grande vontade de vencer Com uma grande vontade de vencer Com uma grande vontade de vencer E, como uma grande vontade de vencer É uma dança e figurinha Com uma grande vontade de vencer Epanne-se também é um Angola E, como uma grande vontade de vencer Não se torne Com uma verdade de homeless Com uma grande vontade de vencer Calique Com uma grande vontade de vencer Com uma grande vontade de vencer Amém. 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 Amém.